Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Falei pra vocês que ia voltar, não foi? Hoje, sexta-feira, nós ainda temos aula de ciências. Vocês já fizeram a de matemática ou estão vindo logo pra cá? Estão gostando das aulas de sexta, não é? Na sexta-feira, nós também temos aula com a professora Rose. Na sexta-feira, nós não vemos a tia Ana, mas segunda-feira ela está por aqui com a gente. Olha só, nós vamos ver agora, no módulo 2, a aula de ciências, lá na página 134. No capítulo 3, onde vai falar sobre os ambientes. Quando a gente fala de ambiente, você lembra de alguma coisa, passa alguma coisa pela sua cabeça? Alguns de vocês sabem o que quer dizer essa palavra ambiente? Alguns vão dizer que é lugar e que dá certo sim. Outros vão se lembrar de natureza, de espaço. Olha só, observe aqui a imagem, tá? Observe aí no livro de vocês. Na cidade ou no bairro onde moramos, existem diversos ambientes, como escolas, bibliotecas, praças, parques e supermercados. Cada um deles apresenta diferentes características. É verdade, onde nós moramos existem vários ambientes, que são esses espaços que eu acabei de falar. As escolas, praças, as igrejas, os hospitais, praias, também existem aqui no nosso lugar. São ambientes diferentes. E que em cada lugar desse, nós temos características próprias desse lugar. Por exemplo, o hospital, ele parece com o supermercado de forma alguma. Não parece. O supermercado é um local onde nós compramos alimentos, ele é totalmente diferente de um ambiente de hospital. Nós podemos observar, aqui, onde essas crianças estão, parece que elas estão em um parque, não é? Um zoológico. Esse espaço é totalmente diferente de um hospital, de uma igreja. Ele é semelhante a... Qual o espaço que vocês conhecem? É como se fosse... É... Como se eles estivessem indo para o zoológico. Eles estão inseridos aqui em um ambiente da natureza. Rodeados de plantas, muitas árvores, ao ar livre. O ambiente que nós estamos agora, não é? É... Na nossa casa, nos nossos lares. Assistindo as nossas aulas aqui virtuais. Vocês acham que esse ambiente, ele parece, por exemplo, com a nossa sala de aula? O ambiente da casa de vocês é como a nossa sala de aula? Com a lousa, com cadeiras, com as crianças brincando? Cada lugar tem a sua característica própria. Olha aqui. Lá no item A, ainda, para a gente refletir um pouco. O que você observa no ambiente retratado nesta fotografia? A gente pode ver, ó, que as crianças, elas estão olhando alguma coisa. Que tem aqui um adulto apresentando para elas. É como se elas estivessem fazendo observações desse lugar. Sente duas diferenças entre o ambiente de sua sala de aula e o ambiente mostrado na fotografia. A gente também pode observar que as crianças aqui estão de farda e parece que elas estão em um passeio da escola. Mas, já que elas estão tendo essa aula aqui, nesse ambiente diferente. O que é que tem de diferente desse ambiente para a nossa sala de aula? Para começar, nós estamos em um campo aberto, né? Na nossa sala de aula, nós temos um espaço com cadeiras. O que mais? Eu já falei. Tem a lousa, tem o ventilador. É um espaço de sala de aula mesmo. Aqui eles estão aprendendo como nós aprendemos na sala de aula? Sim, mas eles estão aprendendo em um ambiente totalmente diferenciado. Vamos lá para a página 136. Componentes do ambiente. Olha só. Nesse primeiro componente aqui, ó, mostra uma escola. Nesse outro, uma casa, não é? Aqui no outro ambiente nós temos o sítio, com as características do sítio, todos bem diferentes. E aqui nós temos o parque. Se você observar, cada ambiente desse tem uma característica própria. Vamos ver. Diego foi à escola no período da manhã. No período da tarde, ele encontrou uma amiga em um parque, onde ficaram brincando. Ao entardecer, Diego voltou à sua casa. No dia seguinte, Diego foi com os pais ao sítio dos avós. Veja a seguir os ambientes, onde Diego esteve. Mostrei para vocês que cada ambiente desse tem as suas características próprias. Cada um tem um diferencial. O que tem na escola? Diego encontra os colegas e o professor na sala. E na sala há carteiras, cadeiras, lousa, materiais escolares, entre outros objetos. São as características de uma escola. Em casa. Em casa, Diego encontra o pai e o irmão e seu cachorro, o pessoal. Neste ambiente, há também plantas, móveis, aparelhos elétricos e outros objetos. Mas bem diferente. Aqui é da escola, aqui é da casa. E a gente pode observar um ambiente diferente. Assim também como no sítio e no parque. Mesmo tendo animais nas duas imagens, a gente pode ver como diz aqui. Assim que chegou ao sítio, Diego encontrou os avós, o cachorro maroto e a gata-mimina. No sítio dos avós de Diego, há também outros elementos. Como cavalos, porcos, bois e galinhas, além de plantas e lago. Olha aqui. Mas é um ambiente bem familiar. Diferente do parque. No parque, é um ambiente onde recebem várias pessoas. Não é um parque, como a gente conhece, alguns de vocês, de diversões. Mas é um parque para passeio, onde você tem contato com a natureza. Lá na página 138, nós temos uma atividade para colocar em prática as observações que nós fizemos. Diz assim, Diego foi a alguns ambientes e encontrou diferentes elementos em cada um deles. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, os ambientes possuem alguns elementos em comum. Os chamados componentes do ambiente. Que foi o que nós acabamos de ver na imagem passada. Cada ambiente apresenta objetos ou animais, plantas. Em cada situação, nós vemos diferentes ações que nós podemos realizar. E também nós vemos diferentes paisagens, diferentes objetos. Alguns componentes são seres vivos. Como as plantas, os seres humanos e outros animais. Outros são componentes não vivos. Como as rochas, o solo, o ar, a luz solar e a água. Observe novamente o sítio dos avós de Diego. Olha só. Observou a imagem? Prestando bastante atenção no que você vai fazer. Pinte os seres vivos desse ambiente. Vocês viram que em cada ambiente nós temos o quê? Os componentes vivos e os não vivos. Os componentes não vivos são aqueles que não têm vida, que não se movem, que não exercem essa função. Pode ser motora ou que eles estão ali parados, tá bom? E os componentes vivos, como nós vimos aqui, como as plantas, os seres humanos e os animais. Eles têm todo um movimento, não tem? Na natureza, no espaço. Pois você vai observar esse ambiente e fazer isso. Pintando bem direitinho. Pode pintar de todo jeito? Não. Pintando com capricho. Utilizando as cores lindas que vocês têm aí em casa para deixar a atividade bem bacana. Coloca o nome lá embaixo. Lembrando que o ideal é que a gente sempre esteja escrevendo o nosso nome com letra cursiva. Porque é uma letra que nós estamos estudando também, tá bom? Eu espero que vocês consigam realizar a atividade. Um beijo no coração e um ótimo final de semana. Tchau! 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 Tchau!